A nação dirige hoje seu olhar para esta capital, sede do governo federal e do Distrito Federal. Eu faço com aquela mesma esperança dos primeiros cidadãos que aqui vieram, sonhando por uma vida melhor. E sem dúvida uma feliz, mas ao mesmo tempo uma grave responsabilidade dos que conduzem os destinos da nação. Por todos, especialmente por aquele que nos honra hoje com as suas presenças, as altas autoridades do Distrito Federal e do governo. No ano, rogamos ao Altíssimo Luz e abundantes bênçãos pelo futuro de paz e de prosperidade do Brasil. O Brasil é também sede da anunciatura apostólica no Brasil. E como anúncio apostólico, representante do Santo Padre, embaixador e decano do Corpo Diplomático, sinto-me honrado e feliz por viver esses momentos solenes que jamais se borrarão na minha memória. Sou grato também em comemorar aqui o ITER, que conduziu o Estado brasileiro a promulgar o Acordo com a Santa Sé, porta aberta destinada a consolidar sempre mais a constante e pacífica convivência entre ambas instituições. Agradeço também, em nome do Santo Padre, a presença de vários representantes do Corpo Diplomático, acreditados junto ao governo brasileiro e ao Brasil, pelas numerosas demonstrações de amizade a vidas com quem tem a feliz oportunidade de servir de elo e de união entre a Santa Sé e os mais diversos representantes oficiais de cada Estado. A presença da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a sua presidência, o maior episcopado do planeta, nos garante a unidade compacta que a Igreja Católica no Brasil quer manter com a sede Pedro e com o nosso amadíssimo Papa, Bento XVI. Ao excelentíssimo Dom Gerardo Lirio Rocha, arzebispo de Mariana, presidente da CNBB, aos eminentíssimos cardeais e excelentíssimos arzebispos, às vésperas da 48ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, vai minha saudação e minha expressão de comunhão, agradecendo a Deus e nos poder unir ao júbilo dos brasileiros e dos brasileiros que festejam e comemoram este significativo evento eclesial. Nesta celebração eucarística peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs em Cristo, que aceitem nossas humildes ofertas, tudo o que somos, nosso trabalho, a vida do lar, os sonhos e projetos para uma vida melhor. Invocamos o Espírito Consolador para que a Eucaristia, que quer ser, conforme reza o lema do Congresso Eucarístico, o pão da unidade dos discípulos missionários, fortaleça nossas aspirações de caridade na fé e aumente a confiança depositada na Palavra de Deus, para que se propague em toda a nossa região, na esteira daqueles destemidos apóstolos dos comércios, que hoje são para nós o esteio de continuidade. Eles estão a dizer-nos, sonhai e ficareis aquém. Jesus Cristo é o Senhor, é a questão de fé, a mesma fé com que Deus nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Aplausos. 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 Professemos a nossa fé, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, que em Jesus Cristo, foi subindo o nosso Pelo, que foi consumido o Proveno, Espírito Santo, nasceu da vida, e nasceu da vida, e na vida, e na vida, a valência da alma. Ficado, morto e secretário, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai os nossos pedidos, com confiança e amor filial, digamos juntos, pela Vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor.